Música Olá meus amigos do esporte, estamos chegando a apresentação de mais um programa Esporte Mais para você que curte o grande futebol, o grande esporte tocatinense e brasileiro. Com imagens e produção de Orlando Tavares, estamos começando então mais um Esporte Mais. E vamos começar falando do campeonato amador da cidade de Alvorada. É, vem aí em Alvorada um grande campeonato amador com a participação de cinco equipes, né, organizada pela Secretaria Estadual de Esportes da Prefeitura Municipal lá de Alvorada. E então serão cinco equipes. Dessas cinco equipes, todo mundo vai jogar entre si na primeira fase. Desclassificando apenas o último colocado. Os quatro melhores colocados estarão classificados para a semifinal. Com o quarto enfrentando o primeiro e o terceiro enfrentando o segundo, isso na fase semifinal. Saindo os dois vendedores para depois decidir o título amador no campeonato da cidade de Alvorada. E outra coisa importante, a premiação é muito boa. Veja você que o campeão vai faturar quatro mil e quinhentos reais. É isso mesmo, quatro mil e quinhentos reais. O vice-campeão vai ficar com dois mil e quinhentos. E o terceiro colocado também terá a premiação. Mil e quinhentos reais. É um campeonato que chama muita atenção, principalmente pela premiação. E tem mais, o melhor jogador da competição vai ganhar um prêmio de quinhentos reais e o goleiro menos vazado também quinhentos. Então vocês somaram aí? Pois é, quatro mil e quinhentos para o primeiro, dois e quinhentos para o segundo, não é verdade? O que aí já daria sete mil reais, mais mil e quinhentos para o terceiro colocado, o que iria para oito e quinhentos. Então com mais mil reais, sendo quinhentos para o goleiro menos vazado e quinhentos para o artilheiro da competição. Tá certo? Então é muito dinheiro realmente envolvendo. E o nosso abraço, então, para o pessoal lá. Tem mais quinhentos aí, rapaz. O artilheiro leva quinhentos, o melhor goleiro quinhentos. E o melhor jogador também da competição é também quinhentos. Então, dez mil reais em premiação. Tá certo? E tem mais. No final vai ter inclusive a cobertura aqui da sua equipe Esporte Mais TV. Pelo menos esse é o nosso compromisso com o secretário de Esporte, o Daniel Miranda. Um abraço para ele. Um abraço para o grande Gil Fernandes, grande treinador, cara espetacular Gil Fernandes. O conhecido pelo Gilmar Santos como latino. E o nosso abraço especial para o prefeito da cidade, então, que é justamente o Paulo Antônio. Um abraço a ele e todo o pessoal lá da cidade de Alvorada. Tá certo? Bom, vamos agora para o futebol. E da primeira divisão aqui do Tocantinense. Pois é, e o Bela Vista? Tá todo mundo querendo saber alguma coisa do Bela Vista? Pois é, o Bela Vista que tem como seu dono, né? O seu presidente mais dono, que é o Gil. É o Gilberto, que fica lá na Tailândia ganhando seus trocados e montando a sua equipe aqui na sua cidade, lá de Cachoeirinha. Mas com o nome de Bela Vista, o time, e que vai mandar os seus jogos na cidade de Angico. Ainda esta semana, começam os treinamentos, então, do Bela Vista. Por enquanto, não foi divulgada a comissão técnica. Por quê? Porque estão trazendo a comissão técnica do interior de São Paulo. E por isso, então, não quer revelar enquanto não chegar todo mundo. A intenção lá do Bela Vista é justamente, segundo o Sandi Mar, que é o diretor de futebol, é depois que chegaram todos os jogadores. Tá vindo jogadores do interior de São Paulo, alguns jogadores que já tem na região, né? O técnico tá vindo de São Paulo, então, pra trazer já alguns jogadores. Depois que estiver tudo pronto, o treinamento é pra começar essa semana, né? Mas ele diz que até o início da próxima semana já poderá dar um balanço da equipe do Bela Vista que a gente possa divulgar. E vamos divulgar, porque, sinal de contas, o Bela Vista está na primeira divisão. Cachoeirinha é uma pequena cidade, mas tem um grande time, que é Bela Vista. Como o seu estádio lá ainda não está pronto, então vai mandar os seus jogos na cidade de Angico, que fica ali bem pertinho. Pois é, olha, gente, seriedade no futebol é uma coisa que realmente chama muita atenção. Você sabe que das nossas equipes aqui, que vão disputar a primeira divisão, o Tocantinópolis é o primeiro time a começar os treinamentos? Pois é, veja a responsabilidade. E é um time que tá com cara de ser campeão de novo. Por quê? Porque tá cheio de calendário. O Tocantinópolis vai disputar a Copa Verde, Copa do Brasil, Brasileiro da Série D e o Campeonato Tocantinense. Já que ele tá montando uma equipe pra nível nacional, então é claro que é favorito também para o Tocantinense. É verdade? E as outras equipes vão ter que correr atrás, vão ter que lutar realmente pra tentar fazer frente para o Tocantinópolis. Já estão falando de que a União vem forte. União carmalondense que vai mandar os seus jogos lá no Mirandão, em Araguaína. O seu técnico Roberto Oliveira deve chegar ainda no final desta semana, ou no mais tardar, no início da próxima, trazendo já alguns jogadores com ele, e mais alguns que já estão teinando, já foram contratados e estão se preparando. A equipe do Grupi sabemos que vem forte. Depois que o Wilson Cartilho pegou a presidência, todo mundo sabe do poderio dele. Já contratou, então, o Vladimir, que disputou a segunda divisão, foi campeão da segunda, com o compromisso de voltar agora para a primeira, e deve, essa semana, começar a se organizar para começar a treinar para valer mesmo a partir de segunda-feira, quem sabe, né? Porque o Grupi quer feitar o Tocantinópolis. Vamos ver se vai fazer a equipe à altura. Uma outra equipe que também está se preparando é o Interporto. O técnico Wildemar Pessoa já chegou, já está em Porto Nacional, já está olhando as coisas por lá, alguns jogadores já estão treinando, mas a apresentação oficial está marcada para a próxima segunda-feira. Porque alguns jogadores que estão vindo ainda não chegaram. Mas, de cara, já fomos informados que estão vindo quatro jogadores do Goiás, dois do Vila Nova, mais alguns do Rio, outros de São Paulo, e mais alguns jogadores do Nordeste. É esperar para ver o que vai acontecer. No Capital, vamos falar depois de terminar a Copa São Paulo. Porque aí, o seu presidente, o Ricardo Ricanato, o seu treinador Wilson Mar Senna, já estarão realmente com disposição para falar um pouco mais sobre esse assunto. Tá certo? Então, são as principais notícias que nós temos aí, já falamos do Grupo I. Ah, e o Palmas. O Palmas ainda continua em interrogação, tá? Tem uma, talvez tenha uma reunião para essa semana, para definir. Mas tudo indica que o Palmas vem. A intenção é trazer um time pronto. Não sei se do Rio ou da São Paulo. Mas trazer um time pronto, porque o prazo também vai ser curto. Por enquanto, o seu presidente está caladinho, como sempre trabalhou, né? O Alain. E então, a hora que ele informar, é para falar o que vai acontecer. Como ele não pediu licença na federação, ainda não falou nem sim, nem que não. Então, é claro que deve aparecer o Palmas aí. Agora, de que maneira, nós não sabemos. Se vem para brigar pelo título, ou apenas para participar. Apenas para fazer números. Uma coisa é certa. A federação anunciou outra vez do Zé Wilson. Se o Palmas não participar, o campeonato da previsão não terá oito equipes. E sim, apenas sete. Ok? Gente, um abraço para vocês, e até a próxima, se Deus quiser. Churrascaria Portal do Sul. Onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo, com 35 variedades e saladas. 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina. Além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias, das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. O seu almoço merece o melhor churrasco. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma